Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal Sítio H Fernandes. Eu, meu nome é Igor Fernandes e quero mostrar para vocês aí mais um conteúdo aí do canal. Lembrando a vocês aí pessoal que curte meus vídeos, que curte aí meus conteúdos aí, que se inscreva aí, dê o likezinho, joinha, comente aí, ativa o sininho de notificação para todos, pessoal, para me ajudar a bater minha meta. Quero mostrar para vocês aqui, ó, essa leitegada aqui dessa porca. Eu tinha mostrado há um mês e dez dias antes. Aí eu quero mostrar aqui novamente para vocês verem o desenvolvimento aqui, ó, desses animais. Só na ração balanceada, já estão tudo comendo ração já, ó. Aí a ração que nós estamos dando é a massa, é a soja e o núcleo de engorda. Olha aí o tamanho desses leitões, pessoal. Olha a qualidade. Só leitão de elite, pessoal, olha aí. Olha a qualidade. Todos à venda, lembrando a vocês que nós não fazemos entrega. Tem que vir buscar aqui em Itapoca, Ceará. Aqui no meu sítio, Sítio H Fernandes. Só animal de elite, olha aí. Tô preparando aqui, pessoal, oito porca. Tudo para reprodução, tudo para... Para reprodução de leitões. E futuramente aí vai ter muita novidade, viu? Só dessa raça aqui, ó. Só a Pietran. E daqui um dia vai... Eu tô... Tô esperando aí umas porcas do Duroc, que eu já fiz, já... A encomenda. Tô esperando chegar aí duas porcas. Pior, Duroc, para fazer um cruzo com... Um barrão, um... Um reprodutor que eu tenho. Pietran. Fazer aí uns F1, uns F2. Bem bacana. Aí tá aí, pessoal, ó. Mostrando para vocês aí mais um conteúdo top aqui. Da minha suínocultura. Sítio H Fernandes. Mostrar para vocês aí o desenvolvimento desses leitões, ó. Pessoal, os leitões machos, eles se desenvolvem mais rápido que as fêmeas. Eu não sei por que é, mas eu já observei, sou criador e eu sempre vejo que os machos, eles se desenvolvem mais rápido. Todos os leitões machos que a gente capa, bota para engorda, com dois, três meses, eles... Eles atingem os 50, 60 quilos, os 70 ligeiros. Não custa muito, não. E são comedor, viu? Se você botar a ração correta, der a medicação correta neles, remédio para verme, que o jeito que a gente dá aqui, ó. Olha o tamanho desse aqui, olha. Olha aí a qualidade, ó. Olha o tamanho, o desenvolvimento desses leitões. Mas daqui mais um mês já estão saindo, pô, abate já, ó. Olha aí, pessoal. Só animal top. Top de elite mesmo. Tá vendo aí? Aí tá aí, ó. Você que tem vontade aí de criar uns porquinhos aí, de fazer umas baia, pode fazer. Pode criar que tem futuro, viu? É uma criação boa. É um bom investimento. Agora, requer muito cuidado, né? Na alimentação, na medicação, na alimentação certa, que dá tudo certo, viu? Tendência é só desenvolver cada vez mais. Aí, futuramente, aqui eu vou fazer uns vídeos das baia que eu vou começar a fazer. Eu vou fazer mais quatro baias e uma creche para quando as minhas porcas começarem a mojar, né? Começar a parir, eu apartar os leitãozinhos e botar para a creche, né? Porque aí, na realidade, eu quero vender. Mas se eu não vender, de repente, eu vou criar para o abate. Vou dar uma ração mesmo, balanceada mesmo, para dois, três meses ele chegar num peso bom para a gente abater de um por um. Tá entendendo? E vender para o frigorífico a preço de arroba. Aí tá aí, pessoal. Mais um conteúdo top aí. Lembrando a vocês aí que dê um joinha aí, que dê um likezinho. Que comente aí, que me dê sugestões, tá entendendo? Do que vocês querem saber mais. Arrocha o dedo no like aí. Ativa o sininho de notificação para todos. E, pessoal, eu quero dizer para vocês que eu estou super satisfeito com a minha criação. Estou super feliz que eu estou vendo resultados. Resultados favoráveis, tá entendendo? E é isso aí, pessoal. Eu quero... Eu quero agradecer a todos aí que estão curtindo meus vídeos. Que estão colaborando aí com o meu trabalho. E uma boa tarde a todos aí. E até outro vídeo aí, pessoal. Valeu!